A Embaixada do Brasil nos Emirados Árabes Unidos recebeu oficialmente, hoje de manhã, a autorização do governo local para a extradição do empresário Tiago Brenan, preso desde o dia 17 de abril, suspeito de crimes como agressão e estupro. Alvo de cinco mandados de prisão preventiva, Brenan deve ser trazido ao Brasil por agentes da Polícia Federal nos próximos dias, sob forte esquema de segurança. E para a gente entender como funciona o processo de extradição e o andamento do processo, nós conversamos agora com o advogado criminalista Leonardo Waterman. Doutor Leonardo, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Victor. Boa noite a todos os telespectadores da Jovem Pan News e da Rádio Jovem Pan. Doutor Leonardo, essa autorização do governo local, como eu mencionei no começo, era o último entrave? Era só esse? Era o último obstáculo? Era o que faltava para que tenha andamento esse processo de extradição, doutor? Sim, sem dúvida. Em 2021, o Brasil firmou um acordo com os Emirados Árabes Unidos e nesse acordo recíproco de extradição, estava já prevista essa possibilidade dos países enviarem cada um para o seu país, as pessoas que cometeram crime no país e estavam, por ventura, foragidas. Então, apresentados todos os motivos do Brasil aos Emirados Árabes para que justificasse o motivo da extradição e isso tendo sido aceito por aquele país, agora só depende da Polícia Federal ir até lá, adotar ali pequenas burocracias locais para receber a guarda da pessoa que está foragida e, em seguida, trazê-la para o Brasil. E já se tem informações de qual o tamanho dessa estrutura, doutor? De qual o efetivo que é mobilizado para uma operação como essa? E quantas aeronaves vão ser utilizadas? Como vai ser esse trajeto até os Emirados Árabes? É um voo direto? Não? Já se tem mais informações em relação a isso, doutor? Bom, vamos lá. Na maioria das vezes, quando nós estamos falando desse tipo de procedimento, a própria Polícia Federal, ela possui a aeronave, ela possui toda uma estrutura e essa estrutura, ela é suficiente para trazer um preso, até porque nós não estamos falando, no caso do Tiago Brenner, nós não estamos falando de terrorista ou um traficante, alguma coisa assim, que demande uma outra estrutura, uma estrutura maior. Então, eu acredito que poucos agentes e uma aeronave vai ser suficiente. O que todo mundo tem um certo temor é em relação a uma possível agressividade, pois aparentemente ele é lutador, mas a Polícia Federal também tem agentes treinados. E eu acredito que não só os agentes, como o próprio Tiago Brenner, eles não vão adotar nenhuma providência mais ríspida para fazer essa condução, porque cada atitude que ele tiver nesse sentido vai piorar cada vez mais a situação que ele se encontra, que já é muito complicada. E aí ele, vindo ao Brasil, ele fica preso onde? Aqui em São Paulo? Imagino que sim, né, doutor? É aqui que tramitam as ações contra ele? Sim. A Polícia Federal, quando ela recebe o Tiago lá nos Emirados Árabes Unidos, imediatamente ela recebe, então ela passa a ter a custódia sobre aquela pessoa. Trazendo ele aqui para São Paulo, onde os crimes foram praticados, foram praticados aqui na capital, foram praticados no interior do estado, em Porto Feliz, a primeira providência que a polícia vai adotar é fazer um boletim de ocorrência para registrar que ele já se encontra em um solo brasileiro, registrar todos os procedimentos finais dessa extradição. Logo em seguida, ele é encaminhado ao IML para fazer o exame de corpo de delito, e isso é um procedimento para preservar não só o Tiago, como os próprios agentes da Polícia Federal, de não serem acusados de alguma agressão ou algo do tipo. Ele, saindo do IML, ele volta para a delegacia, provavelmente ele vai ficar na carceragem até que ele seja apresentado ao juiz de custódia. E o juiz de custódia, então, vai ratificar os mandados de prisão. Então, é importante a gente ter ciência que o Tiago, o Brenan, ele tem mandados de varas distintas por crimes distintos e que foram expedidos por juízes distintos. Então, essa apresentação ao juiz de custódia será um pouco mais burocrática do que normalmente acontece, então isso vai levar um pouco mais de tempo. ratificados esses mandados de prisão, ele automaticamente, daí, é encaminhado a um centro de detenção provisória. É justamente isso que eu queria perguntar para o senhor, então, doutor. É um centro de detenção provisória, ainda nesse primeiro momento ele não seria levado a um presídio comum aqui no Brasil, ou uma carceragem que recebe detentos já em situação definida, né? Exato. Nós temos que separar aqui no Brasil os chamados CDPs, os centros de detenção provisória, que abrigam os presos que estão ainda em julgamento. E aí, se ele for condenado, ele vai ser enviado aí a um presídio. Aí ele vai ser enviado aonde estão os presos que cumprem pena. E já se tem informações também, doutor, sobre como vai se dar esse transporte, se o Brenan tem que ser algemado? Existe uma regra em relação a isso ou isso é definido caso a caso? Se o Brenan deve ser algemado ou não, em que condições vai se dar esse transporte dos Emirados Árabes até o Brasil? Na realidade, se você utilizar o Gema sem necessidade, chega a ser um constrangimento para a pessoa. Eu acredito que os policiais experientes como eles são, eles vão analisar a situação, vão analisar ali a periculosidade do Tiago Brenan, vão analisar o estado de espírito em que ele se encontra, e, então, ver da necessidade ou não da colocação das algemas. Porque, repito, você trazer uma pessoa sem necessidade algemada e submeter essa pessoa à imagem pública naquela condição, se isso é desnecessário, você acaba até cometendo um crime de constrangimento contra aquela pessoa. Então, vai muito da análise momentânea dos agentes. Eu acredito, como eu já disse, que ele não vai, neste momento, criar nenhuma dificuldade. Ele deve estar orientado pelos advogados dele. Então, eu acho que tudo vai ser conduzido da melhor maneira possível, até porque os crimes a que ele está sendo acusado são crimes de violência. Então, o estupro, o cárcere privado são crimes que demandam violência. Ou seja, quanto mais ele se mostrar violento nesse tipo de situação, pior vai ser para ele. E, depois da prisão, quais são as possibilidades de que o Tiago Brennan consiga a libertação? Doutor Leonardo, qual teria que ser o caminho seguido pela defesa? Ele conseguiria, eventualmente, ser solto depois de detido aqui no Brasil? Na realidade, a defesa já entrou com alguns pedidos para que a prisão preventiva dele fosse revogada e que ele respondesse aos processos de liberdade. E esses pedidos foram todos negados. É óbvio que a defesa vai continuar insistindo nisso, vai continuar insistindo de que ele não é uma ameaça para a sociedade e, por isso, ele pode responder aos processos em liberdade. Mas eu, sinceramente, acho muito difícil um êxito nesses casos pelo fato dele ter saído do país, pelo fato dele ter fugido. Se ele tivesse ficado aqui no Brasil e ele tivesse enfrentado as acusações, ele teria aumentado muito a chance dos advogados dele obterem êxito nos pedidos. Só que, como ele se tornou um coragido com o nome na lista vermelha da Interpol, eu acho muito difícil que os juízes e os desembargadores que forem julgar os pedidos arrisquem conceder essa liberdade provisória, conceder essa medida para que ele fique na residência dele e não fique encarcerado e ele ser vada do país novamente. E eu acho que ninguém vai querer arriscar isso nessa altura do campeonato. Muito bem, nós ouvimos aqui no Fast News o advogado criminalista Leonardo Waterman. Doutor Leonardo, obrigado pela presença e uma boa noite. Obrigado a você, Vitor. Obrigado a todos os ouvintes. Eu ressalto aqui no final uma coisa muito importante, é que esses fatos agora com o Tiago, eles são um avanço da justiça, demonstrando para a sociedade que no Brasil não são só negros e pobres que são presos, mas que pessoas com poder aquisitivo elevado e pessoas de outras classes sociais, pessoas de brancas, pessoas de outras origens, também são levadas ao crivo da justiça e também são penalizadas pelos crimes que são praticados. Então isso é um tímido avanço, mas é um avanço muito importante para a justiça do país. Perfeito. Obrigado mais uma vez, doutor. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço. Boa noite. Boa noite.